Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento a vocês este belíssimo hatch, sinônimo de bom custo-benefício, um carro acessível para o seu dia-a-dia, econômico e com baixo custo-manutenção. Estamos falando de um Ford Ka, motor 1.0 flex, ano 2011, duas portas, câmbio manual. Vamos aqui aos detalhes dele, ele vem acompanhado aqui, quatro pneus em estado zero. Os pneus extremamente novos, quatro calotas novas também, faróis com lâmpadas halógenas. É um veículo que possui cautelar aprovada, tem manual e chave reserva. Vamos aqui a mais detalhes, vamos ali a parte interna dele. Lembrando que ele é ano 2011, primeiramente eu vou mostrar aqui a parte dos passageiros. Possui dois encostos de cabeça, bancos revestidos em tecido, laterais em couro, dê uma olhada. Tecido personalizado. É um carro que conta com vidros elétricos, tem travas elétricas também, a chave contém alarme. O veículo possui manual e chave reserva, revisões em oficina especializada, contém revisões carimbadas no manual também. Um atrativo do veículo é a quilometragem, está com apenas 80 mil quilômetros, 88,679. É um carro de ano 2011, quilometragem muito boa em relação ao ano. A direção dele é mecânica, é um veículo que possui, instalado aqui nele, uma central multimídia, abertura interna do porta-malas. Tem limpador, desembaçador, ar quente, o câmbio é manual de 5 velocidades. Essa multimídia aqui, você tem conexão via Bluetooth, ela também é integrada com câmera de ré com linhas de condução, numa imagem bem nítida e ampla. É, meus amigos, e você? Está procurando um hatch com excelente custo-benefício, um veículo acessível e econômico para o dia a dia? Aqui uma ótima opção, vamos ali a parte do porta-malas agora, mostrar mais detalhes. Para você que tem um carro na troca, queira simular um financiamento, até mesmo enviar uma proposta, entre em contato conosco, o telefone é 19 3243-6665. Ele possui sensores de estacionamento aqui na parte traseira, além da câmera de ré. Caso você queira saber o preço desse carro, conferir mais informações e até mesmo enviar uma proposta, o nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa. Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. A abertura pode ser feita aqui na chave ou lá na parte interna, na parte central do painel. Dá uma olhada na amplitude e na abertura que ele tem a oferecer. Esse protetor aqui é original de fábrica, com fácil acesso à remoção dele. Veículo possui estepe, estepe também em bom estado. Você que está procurando um hatch com extrema acessibilidade, um veículo econômico para o uso diário, com bom custo-benefício, aqui está uma ótima opção para você. É um Ford Ka, motor 1.0 flex, manual, ano 2011, está à venda aqui na Classificarros, rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara, Campinas. Telefone é 19-3243-6665. É, meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Para a loja, vem!